O Brasil, Cajuda, abraço a música e o nosso Brasil. Eu acho que, eu gosto muito dessa música, inclusive é uma, é uma, é uma, eu sempre fui meio cabreiro de falar de política, de falar de, não de política, mas de falar do Brasil, de falar do momento atual brasileiro. Eu achava que era um pouco de pretensão, eu falava mais do meu mundinho, sabe, do meu quintal, e de um tempo pra cá eu resolvi, eu resolvi falar mesmo, porque eu tô vivo, eu tô no meio do mundo, eu tô vendo tudo, eu sei que não vou falar, né. Acho que todo mundo tem, todo, 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 todo varredor de lixo da rua, a mulher da caixa do supermercado, todo mundo tem consciência política, todo mundo. A consciência política é o salário dela no fim do mês, entendeu, e todo mundo tem muito mais consciência política do que a gente, que é classe média, que não tem tanta, enfim. Então eu comecei a, o Brasil, por exemplo, é uma música que eu fiz, é, é, com um personagem, não é o Cazuza que tá na música, é, 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 é um, é um, é um, um, um guardador de carro, que fica na porta de uma boate guardando os carros, que ninguém convida ele pra entrar nunca. Então o Brasil, pra mim é isso, a imagem que eu quis dar nessa música, é, é um cara guardando o carro, lavando o carro na porta, as pessoas chegando numa grande festa, onde ele nunca vai entrar, nunca vai ser, porque o povo brasileiro não foi convidado pra grande festa. É um país rico, é um país, a gente é o oitavo economia do mundo, nós somos uma potência econômica, uma potência industrial, um país rico, um país que não tem deserto, um país que não tem, que tem tudo, até petróleo que estão descobrindo, entendeu, e de repente rola muita grana e o povo não vê onde é que tem esse dinheiro. Ainda vai pedir emprestado lá fora, quer dizer, é uma coisa que você não dá pra entender direito, é meio nonsense mesmo, né. Então, voltando pra música Brasil, eu, 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 eu tentei fazer, eu tentei falar com um personagem, com uma pessoa que não foi convidada pra grande, pra grande festa do Brasil, ele não, o povo não foi convidado ainda. As pessoas não, não, não participam dessa riqueza, essa riqueza tá na mão de muito pouca gente. Então, eu acho que o problema do Brasil é simplesmente esse, vamos convidar o povo, vamos convidar todo mundo pra votar, vamos convidar as pessoas pra dar opinião, vamos convidar as pessoas pra fazerem o Brasil junto, porque o Brasil, as decisões do Brasil são tomadas por 0,1% da população, entendeu, então é uma coisa meio, fica parecendo dois países, né, é a Belíndia, né, tem um país que é muito interessante, um país muito rico, onde as pessoas tem, tem automóvel, tem TV a cores, vão passar cinco semanas na Europa, vão pra Disneylândia, mandam os filhos pro colégio bons, falam inglês, entendeu, vão no cinema, e tem outro Brasil que não pode fazer nada, outro Brasil que quebra pedra, outro Brasil que não, que não, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não come direito, que cresce com a cabeça embotada porque só come farinha com feijão, não tem carne, não tem... Então, quer dizer, são... eu acho que o... isso é uma coisa... Não me convidaram, presta testa, pobre, que os homens armaram pra me convencer, Apagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram, nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram, chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim Não me convidaram, presta testa, pobre, que os homens armaram pra me convencer, Apagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer Não me sortearam, a garota do fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Perceber a cores, na tábua de um índio, programada pra só dizer sim Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim Grande pátria de importante, em nenhum instante eu vou te trair Brasil, não, não vou te trair Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim, confia em mim Brasil Você coloca o amor e a paixão de maneira diferenciada, você vai até falando Eu escrevo sobre a paixão, eu escrevo sobre o amor, talvez por isso você tenha trazido uma maneira nova das pessoas olharem o próprio amor Porque a paixão, teve a paixão assim desenfreada, a paixão bolero, tango, essas coisas, esse tipo de música Sempre me interessou muito, sabe, eu sempre gostei muito de ouvir, sabe aquelas, Nelson Gonçalves, aqueles dramos, sabe, da Mãe de Oliveira E depois teve um período na música brasileira que isso ficou meio tido como cafona, como brega Sabe, você dizer, o amor é o ridículo da vida, você dizer aquelas frases, aquelas coisas, sabe Volte ou me mata, outra coisa meio, ninguém me ama, ninguém me quer Que uma coisa que eu sempre achei muito interessante, no Cicinho Rodrigues, no pessoal da antiga E que ficou um tempo, um pouco, era uma coisa meio que ninguém tocava, sabe, virou meio fora de moda e tal E eu sempre procurei nas minhas músicas fazer uma releitura disso Sabe, reler esses dramas passionais, essas paixões desenfreadas, essas coisas E botar isso de uma maneira, de uma linguagem moderna, uma linguagem atual Então, quer dizer, eu acho que se eu der alguma contribuição, assim, pra música brasileira, eu acho que foi essa Foi ser um cara novo, um cara que ouvia Rolling Stones, um cara que, um roqueiro E eu tentei resgatar essa coisa um pouco, pra gerações novas E tá aí o retrato de tudo isso que você falou, né, exagerado E aí 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 Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram atrasados na maternidade Paixão cruel desenfeiada, te trago mil rosas bobadas Pra desbobar minhas mentiras, minhas pancadas Exagerado, jogar nos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor encantado Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar Que quando eu tenho dado tudo, vou ensinar Roupar fatal, fazer as coisas mais banais Pra mim é tudo, vou nunca mais Jogar nos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor encantado Oh, 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 oh Que quando eu tenho dado tudo, carreira Dinheiro e quarto no futuro Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Sou nunca mais Entrazerado Jogado aos teus pés Eu sou encargerado Agora o amor inventado Jogado aos teus pés Com pilvas das bombadas Exagerado Eu adoro um amor inventado Jogado aos teus pés Baby, baby Com pilvas das bombadas Eu adoro um amor Um amor inventado Na ilha Exagerada, verdade Tens querem ouvir o quê? Não tô enfiando direito, não Então tá Eu sou encabulado Porque eu acho que existe uma grande diferença de poesia e letra Eu me considero um letrista Eu tenho opções em escrever poesia e tal Eu tenho mais uma coisa que ainda não tive coragem de assumir Por enquanto pra mim é mais fácil dizer que eu sou letrista Mais fácil não, é mais sincero E a poesia, quer dizer, o poeta, mesmo poeta que lida com a palavra Ele tem um compromisso só com a palavra Só com a música do que ele tá falando É diferente de letra E não tô dizendo que ser letrista seja menor do que ser poeta Porque, pô, você vê o Chico Buarque, por exemplo Caetano Veloso, são grandes letristas Eu não sei se eles são poetas A gente diz que é poeta porque a palavra poeta é mais poeta É mais sonora do que letrista Mas se você for ver bem É letrista Porque você faz Às vezes até uma letra Você pega uma letra tão bonita que ela sobrevive sem a música Você bota no papel e fala, poxa, que poema e tal Mas se não tivesse a música atrás Ela perderia um pouco da magia Acho que a música e a letra juntos são uma coisa mágica Sabe, é uma coisa muito louca Louca e linda, né O grande resultado tá aí Na música, considerada a música mais bonita do ano de 88 Faz parte do meu show Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Confundo tuas coxas com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho Te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta Das pedras do ar voador Digo alô ao inimigo Encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Invento desculpas Provoco uma briga Digo que não estou Vivo num clipe sem nexo Perro, retrocesso Meio bossa nova e rock'n'roll Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor 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 Valeu, gente! Meu amor Se você quer saber... O que você diria que diferencia o Cazuza da banda Barão Vermelho Da maneira, das letras, da postura, do jeito talvez até mais agressivo Foi mais difícil das pessoas perceberem logo na saída do primeiro disco Foi uma coisa que as pessoas se deixaram descer devagarzinho Foi difícil de engolir e tal Para o Cazuza solo ou Cazuza trabalhando sozinho Na balança, a diferença que você vê? A diferença é o seguinte O meu trabalho com o Barão Vermelho foi uma coisa linda Foram quatro anos, um barato e tal E era bacana porque a gente tinha... O Barão Vermelho é um grupo de rock, basicamente de rock Eles adoram rock, eles só tocam rock, entendeu? Blue, ou seja, já é um cara super ligado nisso E eles têm essa cara deles, a cara do Barão Vermelho é rock E isso chegou uma época da minha cara Comecei a querer ver outras coisas também Tudo que esse disco meu tem Baçanova No outro eu boto não sei o que Eu quis diversificar um pouco minhas parcerias Sabe, eu acompanho só com Frejá Então eu acho que o Barão Vermelho hoje em dia E sempre vai ser um grupo de rock Uma coisa que as pessoas ouvem Barão Vermelho, rock E Cazuza já não Cazuza é Barão Vermelho, é Cazuza É rock, mas também pode ser outra coisa Quer dizer, eu quis... A minha saída do Barão Vermelho foi justamente Para abrir um leque maior de possibilidade Porque eu como não sou músico Eu posso, como sou letrista Eu posso botar letra no samba Posso botar letra no bolero Posso botar letra no rock Posso botar letra no forró Então eu tenho... Eu quis aproveitar essa liberdade maior Que dentro do Barão Vermelho eu nunca poderia fazer Porque eles têm uma identidade muito forte com o rock Então eu acho que seria mais ou menos a... E eu ia, quer dizer, o Barão Vermelho... Eu costumo dizer que eu saí do Barão, mas que não saí muito Porque eu continuo compondo com o Frejá, compondo com o Der E a gente continua super amigo e tal Eu faço lida para os discos deles Eles mandam música para o meu Então, quer dizer, a gente simplesmente abriu possibilidades maiores Para eles e para mim Então, eu acho que é bem isso mesmo Cazuza, vamos mostrar então um super momento do Cazuza com o Barão Vermelho Para o dia não ser feliz Todo dia a insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Hum, só entende quem namora Agora, vambora Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Hum, pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pra o dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia E tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vaga Eu bora aqui, a outra ali No vai-vem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me deixe presente o teu bis Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia E tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando vaga Eu moro aqui, outra ali No vai-vem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me deixe presente o teu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir E a gente dormir E a gente dormir Eu queria antes de mais nada Agradecer As pessoas que estão ouvindo Agradecer elas muito E dizer que eu vou tentar Vou tentar ter digno da expectativa delas O carinho delas Vou tentar continuar fazendo meu trabalho Com muito amor Para receber ele com muito amor também E eu acho que é basicamente isso Então eu vou te despedir Um beijo para você enorme Muita energia Muita coisa positiva Força mesmo Obrigado Beijão, Cazuza Um beijo, Mara Tudo de bom André, para a gente encerrar Eu queria só falar Da emoção que foi e que é Estar com Cazuza Foi uma vez Mas eu queria só Falar pela rádio Por nós aqui Pelos companheiros todos Pelos artistas Pela classe artística Que a perda É sempre perda A gente às vezes fica pensando Em outras coisas Não tentar Falar palavras Melhores Mas perder Uma pessoa querida E um talento Como é Cazuza É sempre uma grande perda Fica aqui até o pedido Para que a gente se preocupe mais Com a memória Desses grandes artistas Com a memória do país Que a gente comece a valorizar Dar mais valor A esses artistas Enquanto estão aqui com a gente Que eles dão muito para a gente Durante a vida toda deles Um beijo Para você, Cazuza Quantas vezes, poeta Eu já fiquei ao seu lado Ouvindo você nos seus discos Quantas vezes Em momentos ruins Procurei alguma energia Nas suas letras exageradas Sou fã de muitas O tempo não para Burguesia Codinome beija-flor Luz da piedade Ideologia Muitas, muitas, muitas E acredito que As pessoas não morrem As pessoas simplesmente Mudam de estágio Você, Cazuza Será eterno No meu No coração de todo mundo Obrigado Muito obrigado mesmo Por um E por um Em nenhum momento Da sua vida Da sua luta Você não ter esquecido Da gente Se você estiver me ouvindo Vai dar aqui um carinho Grande de todos nós Que estamos aqui na terra Já sentindo Muitas saudades suas Falou, Cazuza Obrigado por tudo Tchau Tchau Tchau